Valeu, mano, é aquilo né, velho, o safe tá jogando demais, mas tá faltando aquela olhadinha do awareness, o cara que tá olhando tudo, tá ligado, velho? Não, isso é o que eu falei, quando a gente tá meio heavy, tem que deixar, fuder os caras pra se jogar depois, se eu tava jogando antes, eu meio fuder os caras, tá ligado? Acho que ele reclamou com o carcerado, a gente tava muito forte no Mace, a gente tem que ter jogado depois. Tem que esperar os caras primeiro, então, mas aí é aquilo lá. É o falar sem saber, né, porque os caras avançaram no carcerado, né, me desculpa, né, o carcerado tava marcando o avanço B ali. Verdade. E aí os caras avançaram nele, então não foi muito culpa do carcerado, até eu chamei atenção, prestei atenção nisso, porque é o meta eternal fire, né, o meta eternal fire de começar com 3 na B e avançar lá pra ficar brigando com o cara, né.